Tô, tô, tô Tô, tô, tô Tô, 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 tô Tô, tô Salta aquele tamborzinho, xereca Vai, vai, vai Vai que elas querem ficar com a pereira com o surado É hoje, caralho É hoje, porra Esse é o DJ Escul turnaround O DJ que manda Se manda sentar, tu senta Se manda dançar, tu dança Simônia da senta, 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 sentado, sentado Simônia da dança, 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 dançado Simônia da senta, 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 sentado Simônia da dança, 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 dançado Vai bate com o bumbum no chão E todo lugo, aquele encosta, acha que é mandelão Todo mundo aquela encosta, acha que é Mandelão Então solta esculacha, DJ, porque agora o couro come Solta aquele tamborzinho xerêca, vai O que tá decidido e vem tocar no baile, as meninas nunca esquece Chama a filha Vai que elas querem ficar com a pera, ela é pra soar É hoje, cara É hoje, porra Esse é o DJ Esculacha O DJ que manda Vai bate com o bumbum no chão E todo mundo aquela encosta, acha que é Mandelão Todo mundo aquela encosta, acha que é Mandelão Canal Funk, pra mim você é o mais Espica danado